Faltando poucos minutos para começar a gravação do DVD, os fãs de Valéria Barros já estavam cheios de curiosidade. O que não faltava era ansiedade para curtir esse show pra lá de especial. Vai ser maravilhoso, a Valéria sempre entrega o que promete. Vambora, vai ser show, hein? Muita emoção, expectativa é só animação, hein? O goiano gosta muito disso, né? Essa é uma cultura goiana e a gente é apaixonado nesse sertanejo e eu espero um show maravilhoso. Mas pra registrar esse momento marcante na carreira de Valéria Barros, muita gente trabalhou pesado nos bastidores. Foram três meses de preparação pensando na estrutura do palco, na potência e qualidade do som e muita luz pra destacar o brilho desta estrela da música sertaneja. Além de muita tecnologia pra captar cada detalhe desta festa. A Valéria traz pra esse DVD uma jovialidade musical e uma jovialidade também na parte toda de cenografia, na parte de gravação de vídeo. A gente tá trabalhando com 10 câmeras 4K. Na pós-produção nós vamos fazer uma cor que também traz toda essa jovialidade, que é esse momento que a Valéria vive. E que tal fazer uma surpresa pra dona desta festa, ainda no camarim? Olha, a gravação do DVD tá quase pra começar e a gente vai invadir o camarim aqui, porque a Valéria tá junto com o pessoal da organização desse grande espetáculo já. Seguindo ali os últimos detalhes e a gente vai dar uma de espião aqui. Esse aqui é o chapéu. Oi! Olha, pegaram de surpresa aqui. Ô, delícia, gente! Surpresa boa vocês aqui, como vão? Muito obrigada pela presença, acompanhando aí mais um trabalho meu, mais um projeto. A gente tá observando que os bastidores, muito movimentados. Muito movimentados, é que é sempre assim, muito tenso, né? E o friozinho na barriga fica porque a borboletinha tá andando aqui, né? Cada DVD é um filho, né? E agora é o terceiro DVD, por que Goiânia? É a cidade do sertanejo, não tem jeito, né? Vai ser a eterna mineirinha? Eterna mineirinha. As pessoas... Mas tem muita gente. Sabe que eu tenho fãs novos, né? Da mineirinha de 43 anos pra cá, porque são 43 anos de carreira, né? E da época das mineirinhas pra cá, eu, graças a Deus, eu fiz novos fãs aqui. Tem gente que ainda nem sabe até hoje que eu era a mineirinha, que eu fui a mineirinha. Inclusive, né, você despontou, juntamente com a Sandra, no momento em que o sertanejo tinha um pouquinho de discriminação, principalmente com as mulheres. Principalmente. Hoje, ai, graças a Deus, a mulherada de hoje tirou isso de letra, né? Mas, assim, foi muito bom. Porque a gente tinha uma dificuldade, as mulheres tinham uma dificuldade na época. As mineirinhas passaram por várias dificuldades, né? Mas aí, hoje foi tudo por água abaixo, tudo sertanejo, sertanejo, e a mulherada tá fazendo bem feito. Vocês eram muito sensuais. Shortinho, barriga de fora, a gente naquela época já usava, né? E o sertanejo tinha o que nós, as mineirinhas, as marcianas, a Jaine... Irmãs Galvão. Irmãs Galvão, que já eram mais, né, mais, assim, mais tampadinhas. Mas nós, Sula Miranda, nós era tudo, assim, meio doidinho mesmo, né? Nós usávamos shortinho. Mas por que nós brigamos, hein? Por que brigamos? Oh, meu amado, por que brigamos? Essa música não tá nesse projeto, porque o último projeto que a gente fez, a gente já lançou. É uma música que fez grande sucesso com Valéria Barros e Guilherme Santiago, que é o que eu tenho muito orgulho, na época que eu fui fazer vocal pra eles. Tive a honra de cantar com eles essa música. E essa música estourou, né? Ela já é uma música antiga e estourou de novo com Valéria Barros e Guilherme Santiago. E aí, hoje eu vou fazer umas palhinhas ali pra galera relembrar. E tá tudo certo. Nós queremos escutar o povo cantar. Do repertório novo, que a gente pode esperar e também da expectativa com os novos convidados. Porque você já cantou praticamente com todo mundo famoso. Exatamente. A gente, cada trabalho, a gente traz convidados, assim. Eu gosto de trazer convidados que são meus amigos, porque eu acho que a energia, o fit rola mais legal quando é amigo, né? Olha, nós estamos num camarim muito especial, que é da Fatima Leão. Nossa, eu vou te acordar, desculpa. Boa noite. Tudo bem com você? Tudo bem, gente. Tudo bem, e você? Pegamos ela de surpresa aqui no camarim. Você viu, né? Entra aqui, de repente, o cara aqui com o microfone na mão, com a câmera. Não tô esperando. E aí, tudo bom? Graças a Deus. Olha, gente, cheguei a arrepiar, porque era um grande sonho entrevistar um ícone, né? Muito bom. Da música, mais de 3 mil composições espalhadas nas vozes de todos os cantores do Brasil. É uma honra estar aqui com você. É uma honra minha, muito obrigada. Bom de novo estar aqui em Goiás, bom demais, né? E principalmente, sabe, recebendo esse carinho da Record, né? Porque a Record sempre foi muito parceira, sabe? Sempre foi assim, tá sempre presente na minha vida. Eu quero agradecer sempre à família Record. Obrigada a vocês, obrigada, Goianos. Eu amo vocês. Além de Fatima Leão, a gravação do DVD teve ainda a participação de Tiago Carvalho. E teve também Nayara Azevedo. Eu me sinto lisonjeada. Primeiro que eu já era fã e agora tenho sido convidada para fazer parte do trabalho dela. Então, quando um artista nos convida para participar do trabalho, a gente se sente muito lisonjeado. Porque, de alguma forma, a gente entende que as pessoas acreditam que a nossa participação vai somar positivamente na carreira de listão. Isso, para mim, eu estou muito feliz. Agora é só esperar um pouquinho mais para curtir na íntegra tudo o que aconteceu na gravação do DVD de Valéria Barros. Meus amores, olha, um beijo enorme para vocês. Eu espero que vocês curtam esse trabalho que está feito com muito amor, muito carinho. E a energia aqui está maravilhosa. Que vocês possam curtir logo, logo, que não demore, hein? Me dê o resultado, me dê o feedback da música que vocês gostarem. Combinado?